Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô louco de feliz sem não acreditar que eu fechei uma parceria com a Wish Ai, poupa do céu, que felicidade graças a vocês, que ajuda o canal a crescer, que se inscreve que traz gente, fechei porque vocês gostam de as coisas baratas e lá na Wish tá forrado de as coisas baratas e agora vocês vão ter oportunidade de entrar no site e poder comprar as coisas nem que seja um carretel de linha mas vocês vão poder comprar e como vocês fazem pra poder comprar mais barato? vocês podem usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela e tá na descrição olha que chique, até código eu ganhei, que usando esse código vocês podem ganhar até 80% de desconto, olha só é a mesma coisa se você tem uma conta de luz vencida de 100 reais na sua casa que faz 3 meses que tá ali já e a hora que você for pagar, só cobra 20 reais é a mesma coisa do caminhão que passa vendendo 30 ovos na frente da sua casa a hora que você pega a bandeja você levar por 2 reais só imagine, vai ter ovo guardado até na gaveta de cueca e a outra parte boa, fubá cada vez que vocês comprar alguma coisinha lá, comer o código não pode comprar assim, é Deus dará tem que usar o código cada vez que vocês comprar uma coisinha a Wish manda um pouquinho de dinheiro pra mim também gente, pelo amor de Deus compre as coisas entre no Wish faça um regaço lá compre tudo que vocês puderem gente do céu acabe com a vida dos seus naquele site não, mentira gente mas compre então veja bem gente do céu mas fubá, onde que eu coloco o código? você baixa o aplicativo da Wish no seu celular daí você escolhe o seu produto na hora de pagar vai aparecer essa tela aqui, fubá daí você coloca o meu código ali e clica em usar e pronto, você já vai ganhar um desconto ai fubá do céu, que chique não tô nem acreditando e calma que tá vindo um cargueiro de as coisas que a Wish vai mandar aqui pra nós fazer vídeo de abrindo as coisas esse aqui é só o vídeo do anúncio tá chegando um monte de as coisas pra nós abrir que eu escolhi, é lógico né que diz que cavalo dado não se olha os dentes mas eu olho eu se puder olho os dentes olho as crinas olho a pança olho tudo no cavalo então logo logo nós vamos fazer um vídeo de abrindo as coisas da Wish aguarde e pra anunciar essa parceria hoje aqui fubá, o que que eu vim fazer? já que eu tô com a mão pelada sem produto, vim aqui pra nós analisar 7 produto estranho que vende na Wish já começa falando mar na empresa né ai gente, não é falando mar é o importante vocês dar risada e nós tem que entrar no site nós tem que especular as coisas que eles vendem lá nós precisa saber, não é mesmo? mas antes de falar dessas coisas estranhas fubá se inscreva aqui no canal é muito importante que vocês se inscrevam vocês viram né quanto mais vocês vão se inscrevendo mais vai ajudando o canal vai aparecendo empresa tudo vai ficando melhor se inscreva fubá do céu não seja coração peludo quem já tá inscrito aperte o joinha pro youtube mandar pra mais gente e avisar que tem vídeo aqui nesse canal de deus aperte o sininho também pra ele tá avisando vocês quando tem vídeo novo mas você já sabe né fubá tô aqui todo dia ao vivo e a cores e vamos especular produto da Wish agora olha isso aqui fubá do céu vende até parte do corpo da sua vizinha aqui na Wish será que isso é tráfico de órgão? bom dependendo da vizinha pode levar ela inteira com língua e tudo porque ou raça pra falar dos outros né mas por que será que as pessoas vendem língua falsa? olha essa mulher loira parece aqueles cachorro perdigueiro bebendo água na enxurrada isso deve ser fubá pra aquelas pessoas que tem a língua branca parece que lembeu aquela parede pintada com cal daí essa pessoa quando ela vai conhecer a outra pessoa que ela encontrou na internet e ela tá com vergonha da língua branca ela compra uma língua dessa no Wish e põe dentro da boca pra dar assim uma saúde na língua né pra quem vê falar assim nossa que língua cor de rosinha daí ela vai pro encontro só não pode esquecer de repente beijar a outra pessoa daí a língua falsa cai dentro da boca da outra pessoa a pessoa engasga não sabe o que que tá acontecendo tira a língua pra fora e fala meu Deus o que que é isso? aí você fala assim não desculpa pelo amor de Deus é o meu babalú que eu tava mastigando escapou foi pra dentro da sua boca imagina o tamanho do babalú né babalú pra cavalo mascar vamos pro próximo fubá olha essa meia crente aos pais se ela for cara fubá você pode tá falando que é uma meia de filé mignon e é o mais perto que um pobre pode chegar de uma carne dessa né que na época da eleição eu lembro que eu fui no churrasco na casa de um candidato e ele fez churrasco de filé mignon pra dar papo abraiada eu lá pro meio gente que carne macia bolinha até o nervo da carne era calmo de tão macio que era não era aquele chicrete de onça que eu tô acostumado a comer aqui em casa que você mastiga mastiga e não desfaz mas por que que uma pessoa usa uma meia dessa deve ser com o tecido dessa meia que foi feito o abajur cor de carne do Zezé de Camargo e Luciano será que é pra justificar aqueles dias que o peta fedendo uma carniça daí ele fala que é a meia que veio com estampa de carne podre agora eu imagino a mãe distraída cozinhando vendo novela e mexendo no facebook fazendo tudo ao mesmo tempo se não tiver prestando bem atenção a hora que vê ela frita um par de meia dessa e serve pra gente comer no almoço imagina meia acebolada os mosquitos que vem na casa da gente por causa dos bifes que tava sendo fritado a hora que senta na carne e vê que é meia ele sai xingando a gente de tudo quanto é nome o gato do vizinho que entra na casa da gente só pra roubar carne quando tá na metade do caminho que ele percebe que ele tá com pé de meia na boca ele volta pra trás pra tirar satisfação com o cê a frieira da gente não vai aceitar tá dentro dessa meia ela vai protestar ela vai falar que ela não é berne pra tá no meio de um pedaço de carne ai meu deus vamos pro próximo eu tô adorando esse produto olha o tamanho desse miúdo desse baralho a dama de ouro deve parecer a Fiona do Shrek pelo tamanho isso aí deve ser pra pessoa não tá escondendo o baralho na hora de jogar né que tem gente que rouba na hora que você vai ver escondeu aqui na brusa escondeu no bolso sentou em cima trodou debaixo da mesa essas pessoas são jaguara ou pode ser também por você tá jogando baralho com o seu vizinho na época de quarentena sabe aquele vizinho que mora na frente da sua casa daí fica cada um no seu quintal já dá pra ver o baralho eu só não sei como que isso faz pra embaralhar eu acho que na verdade ele joga tudo na rua e manda o cachorro pegar e trazer deve ser uma coisa assim agora imagina a caixinha que vem esses baralhos dentro o tamanho que não deve ser deve regular um caixão imagina você encomendo um baralho desse na Wish daí é hora que o carteiro traz a vizinha que ainda não levar a língua dela embora vê chegando dela já sai espalhar na vizinhança que você tá recebendo uma encomenda funerária na sua casa que você comprou um caixão que essas vizinhas são capazes olha gente com um baralho desse tamanho você não joga rouba monte você joga rouba montanha você não joga buraco você joga precipício você não joga burro você joga elefante você não joga paciência você joga o nirvana do Buda ai pubá vamos pro próximo falando em meia gente olha um par de meia pra você dar de presente pra aquela sua amiga que não é assim muito flor que se cheire se eu colocar um par de meia dessa eu saio ciscando pra trás que nem o Michael Jackson agora imagina você comprou uma meia dessa no Wish fica louco de feliz coloca a meia daí passa o caminhão do ovo na frente da sua casa e você sai correndo pra comprar o ovo pra não perder o caminhão o homem do caminhão vai pensar que alguma galinha que escapou do quintal de algum vizinho vai pegar vai sequestrar ou sem levar pra granja dele no outro dia você amanhece lá confusa chorosa agachada e se não botar um ovo leva uma chicotada no lombo ainda pra prender porque pra alguma coisa você tem que servir ou você pode tomar um banho de anil pôr esse par de meia e tentar uma vaga assim pra fazer comercial da galinha azul quem lembrou da galinha azul tá no grupo de risco viu vamos pro próximo gente olha só um vaso que acende você pode não ter nascido com a bunda virada pra lua mas você pode reinar com a bunda virada pra luz se você estiver dormindo e a morte vier a noite e te buscar e falar pra você assim siga pra luz você sai correndo do quarto e vai pra perto do vaso a morte vai ficar confusa não vai saber o que falar ela vai tirar informação com a loira do banheiro pra saber o que que tá acontecendo na sua cidade também tinha loira do banheiro quando vocês eram crianças gente aqui tinha agora imagine isso quando dá descarga vai rodando tudo seu banheiro vai ficar parecendo uma discoteca né mas enquanto a luz estiver azul tá bom dura se rodar tudo amarelo ai queridos pai vamos pro próximo gente olha esses pokémons de chernobyl isso não é pokémon é a pokémorte né olha que bichinho do sorriso mais jaguara isso aí deve ser algum fã do digimon que fez uma barbaridade dessa com os bichinhos ai que judiação o pikachu tá com cara de quem peidou fedido na fila da lotérica e ficou quieto segurando a risada se eu comprar uns bichos desse acordar de noite olhar e ver sorrindo pra mim eu cato o reis e jogo tudo no vaso que acende e dou descarga ainda o problema é que isso só ia dar certo com esse charmander do brejo aqui e com esse pikachu de porta de boteca porque o bubasauro nesse caso aqui parece mais um buba mauro né que é um pokémon de água ele não ia rodar na descarga ele ia morar no seu vaso ele ia chicotear sua bunda quando você fosse fazer o número 2 imagine que susto você senta lá de repente a gente corta o rabo do macaco na hora vamos pro próximo aqui gente olha isso uma pocheta em forma de barriga eu tô me plagiando só que no caso eu não tenho uma pocheta em forma de barriga eu tenho uma barriga em forma de pochete veja que aí na foto eles abrem o zíper pra guardar a bebida no meu caso eu já coloco a bebida na boca pra guardar na pochete aqui na minha cidade tem uma mulher com a barriguinha humilde dessa assim que vive usando mini brusinha o umbigo tá até assim ó e veja que tem várias versões ainda tem a pochete normal do dia a dia tem a pochete mais escurinha pra quem tomou um sol no quintal tem a pochete tudo redobrada que é pra quem já entregou a barriga pra deus tem essa mais clarinha aqui pra quem tem a barriga branca que nem um lagarto essa mais vermelha pra quem esquenta a barriga na beira do fogão e tem essa mais peludinha aqui né gente que agora pra época do inverno que tá chegando já dá pra tá usando ela também que esquenta mais só tem que tomar cuidado pra não pegar purga nela né ai eu adorei fazer esse vídeo adorei especular as coisas que vende na wish se vocês quiserem uma continuação vamos fazer assim vocês entram no site da wish que o link tá aqui embaixo pra vocês puce, puce refuce tudo lá fubá e ache o produto mais estranho que vocês veem vendendo tira o print desse produto e posta ele lá no feed do instagram com essa hashtag aqui fubá veja isso e pode marcar eu também mas tem que estar com a hashtag gente porque daí que a hashtag eu consigo achar eu quero ver quem vai achar os produtos mais estranhos mais que eu nunca vi na minha vida pra me vir reparar aqui num vídeo junto com vocês passe lá posta e coloca a hashtag que eu quero ver até lá aqui embaixo tem um monte de vídeo que vocês dão olhada olha fubá do céu assista que vocês vão gostar traga mais gente aqui pro canal muito muito obrigado por vocês tá fazendo o nosso canal crescer porque daí as empresas veem que é o caso da Wish agora que fechou a parceria com nós né fubá olha estamos finíssimos aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem assistam um dos dois e sorria bastante sorria sempre ai que lá no Wish tem até dentro vendendo também dê uma olhada pra vocês ver muito obrigado por me assistir até aqui tchau fubá até o próximo vídeo